A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível realizar pesquisa no sistema de investigação de movimentações bancárias e no cadastro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras para fins de execução civil. No caso analisado, uma empresa ajuizou contra outra uma ação de rescisão contratual com pedido de indenização, que está em fase de cumprimento de sentença. O juízo indeferiu o pedido da autora para que fossem feitas pesquisas de bens da executada nos sistemas do Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras e no Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias do Banco Central. E no COAF, vinculado ao Ministério da Fazenda. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No STJ, a empresa credora sustentou que o indeferimento das medidas vai contra os princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Mas a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que não é possível atender ao pedido em relação ao SIMBA e ao COAF, pois isso significaria desvio da finalidade desses sistemas, que tem atribuições imprescindíveis no combate à criminalidade. O colegiado, no entanto, deu parcial provimento ao recurso e determinou a expedição de ofício ao Banco Central para que efetue pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras, com o objetivo de localizar bens de titularidade da executada.